E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Sennin e nesse vídeo de hoje eu venho falar pra vocês aqui sobre o WhatsApp fora do ar. Eu fiz um shot aqui agora há pouco falando que ele estava fora do ar, né? E agora eu venho trazer informações que estão circulando em principais mídias sociais, até como no G1 e vários outros sites. Vamos lá. O que está acontecendo? Aparentemente é um erro interno dos servidores do WhatsApp, Facebook e Instagram, que ao invés de uma coisa só, né gente? E até o próprio Facebook está tendo problema com postagem, fotos, vídeos. O Instagram também está deixando claro isso. Então não é um problema de questão de bloqueio por desembargador, por justiça, que aconteceu há algum tempo atrás aí, mas é um problema interno do servidor do próprio WhatsApp, nesse caso, né gente? Então, agora vamos aguardar, tá? De trabalhar. Incredito que até o final da tarde já esteja resolvido, no máximo no início da noite. Não deve passar disso. Estamos trabalhando pra resolver, tá? Então é isso pessoal. Se aparecer mais alguma novidade relevante, eu trago pra vocês, caso não tenha necessidade de trazer. Vamos aguardar aqui. E seu celular não tem problema. E caso você seja aquele cara viciando em WhatsApp e não consiga ficar sem se comunicar, tem uma solução pra você. Quem sabe você não pode baixar o Telegram e dar uma olhada. Tem muita gente que já tem, né? Inclusive eu já estou até usando. Beleza, gente? Então é isso aí. Até a próxima e fui.